Me fala, quando que a sua esposa voltou e por quê? Então, ela voltou segunda-feira agora, né? Ela chegou no Brasil na terça-feira de manhã, exatamente porque a gente não conseguiu, por dois motivos, na verdade, né? O primeiro é porque eu não consegui a extensão, porque eu não tinha o documento para pedir a extensão dela, então a gente não quis correr o risco dela ficar sem status aqui, né? Pensando lá na frente de ver uma possível permanência aqui, alguma coisa assim, para não prejudicar. E o outro motivo é porque aqui é tudo muito caro, então eu não consegui arrumar apartamento para alugar aqui. Um apartamento de um quarto fica a 2.300 dólares. 2.300, um apartamento de um quarto. Então, é muito caro. E você ganha mais aí por ser Key West ou não? Sim, o meu salário aumentou aqui, eu estou ganhando 18 dólares a hora. Mas equivale a três aqui praticamente, porque aí é tudo muito mais caro. É, o custo de vida aqui, digamos assim, não é tão mais caro, mas o que está muito caro aqui é os aluguéis, né? Os aluguéis estão demais. Eu acredito que tem na Flórida inteira, né? Mas aqui é surreal. Está parecendo Nova York. É, está na Flórida inteira, mas aí com certeza eu conheço Key West, todas as vezes que eu fui, é bem... Apesar que eu sou turista aí, né? É bem caro. E tem muito velho também, não tem? Tem, tem bastante velho aposentado, né? Aqui. É. Você sabe, toda vez que eu fui aí, eu falei, cara, para que eu quero trabalhar aqui nem um louco? Fico aqui de boa, compro uma bicicleta, mas nem jogo, né? É. Aqui o pessoal anda de bike, de scooter o tempo inteiro. Todo mundo vai que você vai. Eu achei que ia ter muito carro aqui, porque eu lia na internet falando que tem trânsito e tal, tudo, mas você quase, você vê mais bicicleta e mais scooter na rua do que carro. O pessoal aqui anda de scooter para cima e para baixo. E o hotel que você está bem movimentado? É. O hotel está difícil aqui, cara. Porque eu estava acostumado lá, no hotel tudo fechadinho, aqui é o ar livre, então o trabalho está 10 vezes mais forte. Muito quente, muito quente, muito quente. Eu cheguei agora há pouco, eu cheguei 5 horas, né? Ah, o horário. Eu cheguei faz 30 minutos, 40 minutos, mais ou menos, e eu estava pingando, eu fui correndo tomar um banho, porque parecia que eu tinha mergulhado no... É muito quente, é muito quente. É quente demais. E aí, quando a sua esposa volta? Então, agora a gente está se programando, né? A gente vai fazer da forma correta agora, a gente teve uma oportunidade aí no começo, né? Porque quando eu vim da primeira vez, por mais que tenha dado tudo certo, a gente passou alguns perrengues que não precisava ter passado, né? Por exemplo? Falta de dinheiro, né? Não ter dinheiro para comprar as coisas, para comer e tal, tudo, então... Mas agora eu pergunto, porque a sua esposa voltou para onde? Vocês não tem mais lá? Ela está na casa dos pais dela, lá no Brasil agora. Está matando a saudade do pai e da mãe dela. E ela também teve um pouquinho de dificuldade de se adaptar aqui, né? Porque como ela não pode trabalhar, ela não podia sair, ficar trancada o tempo inteiro, sozinha e tal. Então, ela teve um pouquinho de dificuldade na adaptação também. Então, foi bom até ela ir para o Brasil para... Para... Recarregar a energia, saber... Para colocar a cabeça no lugar, que ela... E ela pensa em voltar. Sim, a gente... A programação é... A gente tentar com que ela volte em dezembro e janeiro, né? Eu vou tentar ficar aí os três... E é legal que você, de alguma maneira, conseguisse, ela também vim com H2B. Então, aqui no hotel agora onde eu estou, né? Eu descobri, hoje, conversando com o pessoal e tal, que aqui eles... Eles fidelizam, né? Tem uma menina que voltou agora, que é housekeeping, ela trabalhou os últimos três anos aqui, e ela foi para... Ela é jameicana. Ela foi para Jamaica, aí ela ficou três meses lá e voltou agora. E vai ficar mais três anos aqui. E essa foi a proposta que a mulher que me contratou fez para mim. Ela falou para mim assim, ó, eu consigo te garantir o resto da sua estadia aqui com H2B, porque eles... É uma rede de hotéis que tem seis hotéis, então eles conseguem me transferir de um para o outro. Aqui mesmo. Aqui não, aqui você fala nos Estados Unidos. Aqui em Key West. Ah, tem seis hotéis aí em Key West? São seis hotéis. É uma Mópole, então. É uma Mópole. Tanto que eu trabalho em dois hotéis. Eu trabalho para o High Gates, mas eu trabalho, no momento, eu estou trabalhando para o 24 Norte, que chama, e o outro The Gates, que é um do lado do outro. Então, um dia eu trabalho em um... Quando está... Onde está mais movimentado, eles me colocam para ajudar, entendeu? E a gasolina aí, deve ser mais caro, né? Não, está uns 20 centavos mais caro aí do... Ah, não é tudo isso. Não é muito, não. Mas é tudo perto aqui. É isso que eu falo, você quase não precisa de carro aí, já que você... Eu decoro três minutos de carro para chegar no serviço. Três minutos? É muito rápido, o negócio é muito rápido. É muito perto, né? E agora o furacão também, aí o bicho pega, hein? É, então, o furacão aqui, quando tem alerta, ela já falou, quando tiver alerta, não é brincadeira aqui não, é alerta para... Alerta é para fazer o que tem tempo. É para alerta mesmo, não é que nem lá no Noroeste, onde eu estava lá em Deste, não, que o alerta nem passou perto lá. Era só alerta de você ficar... prestando atenção aqui, aqui, eles têm todos os protocolos aqui, ela já falou, se eu tocar, tem a sirene, né, da cidade também, que toca, e aí você ouve na cidade inteira.